Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live no CP Responde, hoje de número 76. E aí, como é que você tá? Seja bem-vindo aqui ao canal do Corrida Perfeita. Hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro. O ano tá acabando, hein? Já tá acabando o ano. E o que você fez? Chegue mais. Se você não conhece o canal do Corrida Perfeita, aqui no dia de hoje, segunda-feira, 19h30, a gente tradicionalmente tira as dúvidas dos nossos atletas, dos nossos seguidores, de quem acompanha a gente, tentando sempre arrumar. Arrumar? Tava bagunçado? Não. A gente tenta sempre auxiliar a você fazer a sua escolha mais inteligente pra sua corrida, pra que você fique longe das dores e das lesões totalmente desnecessárias nesse trajeto, beleza? Então, por favor, coloque aqui a sua pergunta no balãozinho aqui embaixo, pra que eu possa me organizar e responder as perguntas que vão surgindo. Seja ela de trail run, corrida de montanha, corrida de trilha, corrida de asfalto, corrida na pista, seja lá o que for, eu tô aí pra tentar ajudar da maneira que eu puder. Se eu não souber, eu prometo que eu vou estudar e voltar aqui com mais perguntas, com respostas, beleza? Pra te auxiliar. Iandro Sarraf, cara, boa noite, seja bem-vindo. Coloca a sua pergunta aqui que fica mais fácil, beleza? Pra todo mundo que tá chegando. Mas já respondendo aqui ao Iandro, que tá perguntando. Boa noite, sou o corredor iniciante, posso tomar creatina pra corrida? Bom, Iandro, tem que se perguntar primeiro se tem a necessidade de tomar creatina nesse momento. Como é que anda a sua alimentação? E quem vai te ajudar a se você deve suplementar a sua alimentação ou não deve suplementar a sua alimentação é um nutricionista e principalmente um nutricionista que consiga visualizar a sua alimentação pra equilibrar. Até mesmo pra te dizer em que momento seria mais adequado no dia você tomar essa suplementação e a dose dessa suplementação. Então, busque um profissional da nutrição pra te auxiliar nisso, beleza? Nunca fuja da parte da individualidade do seu treinamento e da sua alimentação, ok? Lembre-se que o papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro, beleza? Saiba exatamente o que lhe cabe, o que lhe pertence. Vamos lá, começando aqui com as perguntas. Agradeço a Nath Bito que já mandou a pergunta Como melhorar passadas? Existem exercícios? Bom, Nath? Como melhorar passadas? Talvez a frequência das passadas seja a pergunta mais exata. Vamos responder então a frequência das passadas. Pra você, olha aqui meu amiguinho, o André Oscar aqui pra nos ajudar a esclarecer mais as dúvidas. A frequência das passadas nada mais é uma passada do que um apoio, uma fase aérea, outro apoio, uma fase aérea, opa, e outro apoio, beleza? Então a repetição desse apoio aqui, essa distância, isso seria uma passada, que seriam dois passos. Como que a gente pode melhorar isso? Bom, a gente pode estar falando do tamanho da passada, né? Então seria exatamente a distância entre a saída do pé e o apoio do pé, essa distância aqui poderia ser considerada. Ou então, como eu falei bem, essa distância aqui mais essa distância aqui. Ou seja, é o ciclo de dois passos da passada, beleza? Então nesse sentido do ciclo de dois passos, a gente está medindo esse tamanho aqui. Mas vamos botar só um passo, beleza? O que a gente vê como limitação num passo aqui, pra gente melhorar nossa passada? A gente vai ver que a gente vai alongar um pouquinho mais essa musculatura, ok? Vai ter uma ação maior aqui do posterior pra você fazer esse ajuste. Você vai ter uma ação maior do seu quadril pra fazer a flexão do seu quadril, no qual você vai exigir um pouquinho mais da musculatura aqui pra flexionar, pra fazer essa ação. Então a gente tem o trabalho de força, a gente tem o trabalho também de alongamento, mobilidade aqui da parte posterior, pra facilitar esse movimento. Quando a gente está falando do aumento do tamanho da passada, além do que, a gente também está falando aqui desse outro ângulo aqui, que é o passo, o ângulo da sua perna. Vamos virar aqui, o pequeno André Oscar, esse ângulo aqui da saída da sua perna, que vai trabalhar também com alongamento da parte anterior da sua coxa aqui, beleza? Que a gente tem que trabalhar essa musculatura. Além do fortalecimento do seu glúteo, que é o músculo primário que faz essa extensão. No qual a gente também tem o trabalho do posterior de coxas e isquiotibiais, que também agem nessa extensão. Fora que a gente ainda tem o trabalho aqui do pé, que normalmente ele vai lá na bunda. Você já viu quando vê os corredores de velocistas, que o cara tem o ciclo da passada, que o passo vai lá e pum, volta, chão, pezinho vai lá no alto e retorna, né? Então, a depender da dinâmica, da velocidade no qual você está correndo, você vai exigir maiores mobilidades articulares para o seu corpo. Você vai exigir maior mobilidade articular com isso. Você também vai exigir mais da musculatura para contrair e relaxar, acionando assim, mobilizando mais a sua articulação. Não é levando a articulação de um lado para o outro, mas movendo mais na sua extensão, flexão, seja a rotação, seja qual a articulação que a gente está falando, beleza? Então, nesse sentido, a partir do tamanho da passada, eu quero melhorar a minha passada. Eu quero deixar a área mais ampla. Talvez eu tenha que trabalhar força, talvez eu tenha que trabalhar um alongamento maior, talvez eu tenha que trabalhar o posicionamento do meu quadril, que às vezes eu posso correr sentado, não é mesmo? As pessoas que têm essa antroversão do seu quadril, que é, vamos lá, botar aqui, ó, tá retinho, meio que a pelve, né? O quadril vai para dentro. Ao invés dele fazer essa bundinha para trás aqui, ó, opa, foi lá para trás, né? A antroversão, o quadril veio para frente, virou. E a retroversão, você dá uma sentadinha, o corredor que corre sentado. Você vê que quando eu só mexo, ó, vamos deixar reto aqui, para ver se fica mais fácil da galera entender. Eu deixo reto aqui o meu bichinho, se eu faço só o movimento daquela escorregada, você percebe aqui, ó, que a minha perna já foi para frente. Então, nesse movimento só da minha pelve, esse ajuste da pelve aqui, se eu coloco ele só ajustado na posição neutra, eu já levo a minha perna para trás. Eu facilito essa amplitude do movimento mais para trás. Então, só do ajuste aqui. Se está para frente ou está para trás. A depender do posicionamento dessa pelve, eu vou conseguir levar essa perninha mais para trás ou menos, porque ela vai chegar a um dado limite aqui, no qual o meu quadril não possibilita isso. Então, essa postura, esse ajuste, facilita com que o seu pé, ele vá sair. Vai ter um ponto de queda maior do seu centro de gravidade. E aqui está toda a gravidade. Vamos a ajeitar esse bracinho, vamos. Vamos lá, fazer bonitinho. A gente ajeitou, ó, toda a saída está aqui atrás, beleza? O ponto de apoio está aqui, ó. Aqui está a ação da gravidade sobre o seu corpo, em todo esse posicionamento. Se você não consegue botar essa pelve, fazer esse ajuste da pelve, o que vai acontecer aqui é justamente... Deixa eu ver se eu consigo fazer só o bonequinho aqui. Só a pelve, pronto, para dentro. O que acontece é justamente que você não consegue levar esse pé tanto para trás. Se eu ajusto aqui, ó. O pé vai mais para trás. E o centro de gravidade, ele se mantém aqui. Olha lá. A pelve aqui, centro de gravidade aqui. Você está aproximando a sua saída do pé, do seu centro de gravidade. O centro de gravidade aqui, olha. Foi mais para trás. Eu, mantendo esse distanciamento, eu consigo aproveitar mais a gravidade para o deslocamento. Para ela me puxar para baixo, né? E a minha perninha vem, puff. Assim, eu aumento a minha passada. Mas isso também vai depender muito da velocidade no qual você está. Mas sempre, eu acho interessante esse ajuste da pelve, beleza? Porque essa pelve, além de contribuir na sua passada mais longa, ela também vai facilitar com que você tenha uma melhor absorção do impacto. Porque quando você está assim com a pelve, você não consegue fazer o trabalho eficiente do seu quadril, beleza? O seu bumbum para absorver esse impacto. Acaba que essa força que poderia ser utilizada pelo seu bumbum é como se o seu bumbum estivesse adormecido. E ele não te ajuda nessa absorção do impacto e também na impulsão. É, na impulsão do seu corpo. Vou levar o seu corpo à frente. Então, se deixa de trabalhar essa musculatura. Então, como melhorar a passada? Talvez pode ser fortalecendo o seu bumbum, trabalhando melhor o seu quadril. Porque quando a gente fala de melhorar a passada, a gente tem que saber o que a gente estaria querendo melhorar. Não é mesmo? Qual é a referência da passada que a gente está falando? A gente quer aumentar a frequência, fazer mais rápido, tchá, 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 perninha. Às vezes, se você quer aumentar a frequência da sua passada, você não precisa aumentar a amplitude do movimento. E sim, a velocidade da troca dos passos, beleza? Então, nesse exercício, no outro exercício, na questão de um aumento da passada, então da frequência passada, os exercícios que eu acho mais aconselháveis para você ter uma melhor consciência sobre o seu movimento, sobre a sua percepção do seu movimento, são os exercícios educativos. Esses vão trabalhar em momentos distintos da sua corrida e de forma fracionada, a você entender como é que funciona a ação do seu quadril, a extensão do seu quadril, flexão, extensão, o apoio, a pressão que você exerce do peso do seu corpo no chão. Tudo isso vai te trazer uma melhor consciência sobre a sua corrida. E a corrida é percepção. É a percepção sobre a sua corrida. É você perceber que você está correndo mais leve, que vai te fazer correr mais rápido ou mais longe, beleza? Então, toda essa percepção e esse ajuste, os exercícios educativos são fundamentais para você ter essa melhora na sua percepção do exercício, beleza? E, além disso, como eu falei também, da ação motora dos músculos que têm que ser trabalhados, eles têm que ter as suas contrações para executar o movimento das articulações. Nesse sentido, os exercícios de força também são fundamentais para isso. E sabe onde que você encontra exercícios de força, exercícios educativos, tudo num só lugar? Lá no nosso aplicativo. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e venha entrar para o clube também, o Clube Corrida Perfeita. Lá você vai encontrar exercícios educativos para a corrida em três níveis, iniciante, intermediário, avançado. Você também vai encontrar exercícios de força específicos para a corrida, também do iniciante, intermediário e avançado. E sabe o que você ainda encontra lá? Planilhas de treinamento de acordo com a sua necessidade, de acordo com quem você é, para você chegar aonde você quer, beleza? Assim, procure um treinador e vem treinar com a gente. Onde que você procura um treinador? Lá no aplicativo do Clube Corrida Perfeita, beleza? Nath, espero ter te ajudado e contribuído com o melhor entendimento, para a galera sobre a passada. E vamos nessa! A Bruna Takaya... Aí foi mal, Bruna. Deixa eu tentar de novo aqui. Bruna Takaya Nagi. Ah, massa! Pronto. Bruna Takaya Nagi. Obrigado pela pergunta, Bruna. Queria saber por que eu consigo correr tão bem na esteira e na rua não. Fico frustrada. Alguma dica? E aí, você é do CP. Valeu, muito obrigado pela confiança. Sou até mais feliz na esteira. O lado negativo é que o relógio demora um pouco para acertar, sincronizar o pace. Vamos lá! Vamos fatiar. Vamos por partes, como diria o Jack. Bom, qual o rolê da esteira? Grande diferença entre a esteira e a rua. Primeiro, a esteira, ela passa por baixo de você e não é você que passa por cima dela, né? Você apoia o peso do seu corpo e você só tem que suportar o peso do seu corpo enquanto a esteira vai levando para trás. Depois, você bota o outro pé para você não cair, né? E apoia novamente. Já na rua, a gente tem o trabalho da gravidade, né? A ação da gravidade que pode favorecer desequilibrando o nosso corpo para frente durante a corrida, né? Bota aqui, opa, eu caio para frente ou então, dependendo da minha postura, eu caio para trás. A força do posicionamento, da posição do meu centro de gravidade pode me ajudar a me deslocar para frente ou pode me atrapalhar. Então, há esse fator da postura que acaba sendo mais gritante na rua para facilitar a sua corrida do que na esteira, beleza? Então, o ajuste da sua postura pode te facilitar a vida para você ter uma corrida mais fluida na rua. É, na rua, exatamente. Tá? Então, isso tem que ser percebido. Lembre-se que é interessante você se filmar correndo para entender o que você pode estar cometendo de diferente do que a gente recomenda dentro do clube Corrida Perfeita, beleza? Para você ter o ajuste, fazer os educativos certinho para facilitar a sua vida. Outro grande ponto que fica mais fácil correr na esteira do que na rua é porque o controle da velocidade é feito ali pelo botãozinho e a esteira passando embaixo de você. Então, para pessoas que não são bem treinadas no sentido do ajuste do pace, de manter uma certa velocidade de forma constante, a esteira se torna uma mão na roda para você adquirir essa consciência, né? Deixa eu ver. É, e aí são os fatores que podem facilitar a sua vida. E outra coisa, na esteira também você pode só focar no seu movimento, ou estar ali correndo, ou então até mesmo se distrair com outras coisas, sem estar pensando se tem alguém passando na frente, qual o caminho que você tem que seguir, se está vindo um cachorro atrás de você, ou qualquer coisa que seja, né? Então você pode relaxar até mesmo naquele ambiente e simplesmente fazer o seu exercício. Então, isso são fatores que são diferenciais entre uma coisa e outra. Bom, agora você está ficando frustrado? Ah, não fica frustrado não. Talvez você está se frustrando por conta de um pace que você corre na esteira e outro pace que você corre na rua. Aí tem a questão da equivalência dessa velocidade no qual você está fazendo na esteira e que velocidade você faz na rua. Por vezes, a esteira, dependendo da calibragem dela, ela não está transmitindo realmente a velocidade no qual você está. Dependendo se foi bem calibrada, se ela foi lubrificada, se ela foi ajustada, essa velocidade pode estar errada, tá bom? Não que a velocidade na rua do seu GPS é 100% acurada, beleza? Que isso também pode ter as suas diferençazinhas ali, tá? Com a grande realidade da distância que você percorre, o tempo que você faz ali um quilômetro do ponto A ao ponto B, beleza? E essa frustração pode ser por conta disso. Demora às vezes o relógio sincronizar para acertar porque o acelerômetro do relógio, a velocidade que é pega pelo relógio depende muito da balanceia do seu braço durante a corrida ali. Então, você vai balançando, balançando, balançando e ele vai dizendo que, opa, ela está correndo a tantos quilômetros por hora, né? Dependendo da velocidade, você balança. Mas se você para para tomar uma água, pá, pega a água lá, vai lá e toma um squeeze enquanto está correndo, isso já dá uma desregulada na velocidade do seu relógio, principalmente se você estiver pegando ele, tomando água com a mão que está o seu relógio, beleza? Isso pode. E volta e meia, a gente tem que calibrar a velocidade do relógio, né? Com a velocidade da esteira, para ficar mais fidedigno sobre o seu esforço. Mas a gente não sabe se a velocidade da esteira também é fidedigna. Então, porra, se não tem muitas coisas fidedignas, a única coisa crível realmente sobre o exercício e a corrida é que você correu, que você trabalhou com saúde, que você liberou um monte de neurotransmissores agradáveis para a sua saúde mental, sua saúde física, né? Que você trabalhou bem o seu corpo, a sua musculatura. E assim, você não precisa se frustrar. Entenda que foi, mais uma vez, um dia e um momento de carinho para o seu corpo, no qual você está correndo, literalmente, atrás do que você deseja para a sua qualidade de vida. Beleza, Bruna? E, ó, lembre-se sempre que você, como atleta do Corrida Perfeita, você tem o seu treinador na palma da mão para tirar todas as suas dúvidas, ok? É só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp que ele vai te ajudar até mesmo nesses pontos de frustração e tal e dicas que você possa adquirir para correr de uma forma mais prazerosa. Beleza? Seja na esteira, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Valeu, Bruna. Obrigado pela confiança. Obrigado pela pergunta. E vamos nessa. Professor Breno Grava. Galera, por favor, se você está mandando perguntinhas aqui nesse negocinho subindo aí, né? Que a galera vai chegando. Eu não estou conseguindo ver, beleza? Estou vendo só as perguntas aqui. Então, por favor, coloca no balãozinho a sua pergunta, a sua dúvida que você possa ter, que aí eu vou abrir aqui e vou lendo. Beleza? Então, valeu. Vamos lá, professor. Breno Grava. Qual o melhor relógio para a corrida? Garmin ou... Faltou o resto da pergunta, professor. Mas aí eu entendi o mote da pergunta. E qual que é o melhor relógio para a corrida? Se é o Garmin, se é o Polar, se é o Quorus. Deixa eu ver os outros relógios. Se é o Apple Watch. Se é a Maze Fit, né? Que tem também os chineses, que tem um monte. Cara, tem muito relógio no mercado. Um deles utilizam, tem já os seus aplicativos próprios dentro desse relógio, que vão ter as suas maneiras de ver o seu treinamento. Acabam entregando um pouco mais de dados para você perceber. Tem relógios que vão ter mapa de direcionamento, que você pode baixar um mapa e assim você se direcionar. Você vai correr em trilha. Tem relógio que você pode utilizar para triatlon também, para ter natação. Então, existem muitos relógios direcionados para a corrida em si, corrida de trilha, corrida de montanha. O que é interessante a gente buscar sempre são relógios com boa capacidade de bateria, né? Principalmente se você for fazer maratonas, ultramaratonas, corridas muito longas. É interessante você pensar na capacidade energética do seu relógio. Quanto tempo ele consegue ficar em pleno funcionamento, beleza? Tem relógios que tem música inserida nele, que você vai com fone Bluetooth, você vai escutando música. Então, a depender do que você quer, você pode botar um pouco mais. Mas, ah, não quero música no meu relógio. Não preciso de música no relógio. Nem gosto de música para correr. Então, aí você já pode descartar essa característica. Eu, eu gosto de música e às vezes eu gosto de correr só com fone e com a música no relógio. Então, um certo tipo de relógio já é mais atraente para mim. Nesse sentido também, depende de quanto você quer investir. Porque tem relógios hoje de 10 mil reais, cara. E que podem, dependendo da sua necessidade, fazer a mesma coisa que um de 600 vai entregar. Então, você tem que entender muito bem da sua necessidade sobre esse relógio para você investir o quanto você acha interessante, tá? Porque às vezes a gente fica com uma super máquina no punho e a gente nem utiliza isso, né? Outro fator na escolha do relógio que é interessante você buscar é a assistência técnica especializada. Se esse relógio, ele tem assistência técnica especializada, tem algum tipo de garantia aqui no Brasil. Se der um pau, porque todo relógio é capaz de dar um pau. Beleza? Não vem com essa aqui. Ah, inquebrável? Não. Pode dar um pau. Tecnologia, dá pau. Então, se você tem a quem recorrer no país, isso é interessante. Isso também é interessante quando a gente compra o relógio dos mombeiros, por assim dizer, da galera que traz de fora o relógio. Porque às vezes você fica descoberto de uma certa assistência por não ter nota fiscal, por não ter alguma coisa. Mas isso aí também é da escolha do atleta. Então, depende muito do que você busca, do que você necessita. Porque tem várias marcas no mercado. Essas que eu falei são as mais conhecidas. A Garmin, Polar, Corus. Tem Assunto também, que é uma marca antiga, que era vinha do GPS. Era competitiva com o Garmin em GPS. Começou a fazer relógio. Aí tem o Amazfit, tem o Apple Watch. Tem também os Galaxy. Tem os... Aqui, ó. Que eu até recebi esses dias. Vou começar a fazer uns testes. A galera da Huawei mandou aqui o Watch GT5 Pro. Vou correr com ele amanhã. Vou ver de colher. São relógios que aparecem aí no mercado. Que são smartwatches. Esse aqui tem várias opções. Tem até treinos dos signos para você correr desafios. Então, são várias opções de relógio que a gente tem que entender no nosso bolso. Se esse relógio comunica melhor com o Android ou então com o iOS. Se o aplicativo dele comunica fácil. Se é fácil de inserir coisas e retirar. Se você consegue botar o treino com facilidade. Montar treinos com facilidade para o seu relógio. Se você não consegue. Esse tipo de facilidade é bom ser observado. Beleza? Eu normalmente uso o Garmin. Não sou patrocinado por esse. Não sou patrocinado por ninguém. Mas eu já uso há um bom tempo a Garmin. Mas eu volto e meio. Faço uns testes com os outros. Para saber o que está acontecendo por aí. Não é mesmo? Valeu pela pergunta. Professor Breno Grava. E se você não tem relógio. E acha que isso é um empecilho para a sua corrida. Lembre-se. No aplicativo do Corrida Perfeita. A gente também disponibiliza um GPS. Para te auxiliar no seu treino. E sabe o que é mais fantástico desse GPS que tem no Corrida Perfeita? Você sendo nosso aluno. Tendo prescrição de treinamento com a gente. Você vai escutar o comando de voz do seu treino. O que você tem que executar de acordo com o treino planejado para você. O GPS vai estar marcando. Vai falar. Acelera. Freia. Velocidade e tal. Pá. Vai. Você tem esses comandos todos. E você não tem a necessidade de ter um relógio em mãos. Basta ter o nosso aplicativo e ser nosso aluno. Para você ter esse treino prescrito na palma da sua mão. Ou então no pé do seu ouvido. Beleza? Vamos nessa. O importante é treinar. Soraya Kamel Chikri. Desculpa aí Soraya. Não soube pronunciar com acento correto o seu nome. Mas vamos à pergunta. Vou participar de uma corrida dia 9. Ando 12 quilômetros. Mas correr direto foi hoje a primeira vez. 5 quilômetros com velocidade entre 6 a 8,5. Durante 40 minutos. Até dia 9. Tem como melhorar? Só é. Claro que tem como melhorar. Hoje é dia 21. Dia 9 aí. A gente tem mais 18 dias. São 3 semanas de treino. E ainda 3 dias aí para descansar para a prova. Então tem como melhorar. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar como atleta. É que quanto menos treinado a gente é. Mais treinável a gente se torna. Então tem muita coisa para a gente crescer fazendo poucas coisas. Uma coisa interessante é que a gente não precisa exagerar muito nesse início da corrida. Para a gente ver a evolução no nosso treinamento. Para a gente ter ganhos rápidos. Então por vezes o maior perigo do iniciante é exagerar nesse começo. No volume, na intensidade. E acabar se machucando. Então fazer um pouco de maneira consistente e segura. É muito mais eficiente a longo prazo. Do que você exagerar nesse treino. Querendo uma rápida evolução. E lembre-se. Um treino tem que ser adequado à sua realidade. Para ver o que é muito ou o que é um pouco. Está precisando de ajuda? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Solicite uma planilha de treino individualizada. De acordo com as suas possibilidades e os seus objetivos. Beleza? Vamos nessa, Soraya. Bons treinos e boa prova no dia 9. Olá. Professor Breno Grava. Eu sou membro já do Corrida Perfeita. Salve meu treinador. Gabriel de Salvador. Valeu, prof. Vou mandar um abraço para o Gabriel. Brabo lá de Salvador. Obrigado pela confiança. Paula Góes. Boa noite. Ainda não consigo correr direto. Sem paradas. Alguma dica? Paula. É você conseguir ajustar esse ritmo no início. Tá? É você entender qual que é o ritmo direto da corrida para você. Nesse momento. De certa forma, falta de condicionamento. Por vezes, você pode estar começando um ritmo muito forte e você não consegue manter ele. Por vezes, você colocar uma velocidade um pouco mais baixa, mais constante ali, vai te facilitar e vai te ajudar você a completar essa missão que é correr sem paradas. Então, o ajuste do ritmo adequado a você facilita muito a vida para que você não fadigue antes do tempo. E querendo ou não, quer coisa melhor? Dica que eu posso te dar? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita para a gente prescrever o treino de acordo com as suas possibilidades e as suas necessidades. Porque sempre depende de quem você é e onde você quer chegar. Se você vai treinar três vezes na semana, quatro vezes, sete vezes, para você correr direto com o seu objetivo. Beleza? Então, Paula. Olho no ritmo que você está colocando no começo. Às vezes, um bom aquecimento vai te ajudá. Você já está pronta para a atividade que você quer colocar. Para que você não saia do zero para o dez de uma vez só. Isso pode te trazer uma fadiga precoce. Então, vá devagarinho, no ritmo lento, confortável. Para que o ritmo se mantenha, mas a sua percepção de esforço é que vá aumentando depois ao longo do caminho. Beleza? Vamos nessa, Paula. Obrigado pela pergunta. Espero ter te ajudado. Emily BT. Dor de tendinite no ombro ao correr. Alguma dica? Emily. Bom, a dor de tendinite é interessante que você cure essa tendinite. Se tiver uma tendinite aí. Então, aconselho um bom massoterapeuta, um fisioterapeuta. Primeiro, talvez um ortopedista. Para saber realmente o grau disso aí. Se tem uma tendinite aí ou se não tem. Para buscar um tratamento sobre isso. Basicamente assim, falando por alto. Que já não é a minha área da fisioterapia. O que você teria que fazer basicamente seria alongar e fortalecer. Para não sobrecarregar mais o seu tendão e desinflamá-lo. A postura durante a corrida pode te ajudar a você não sobrecarregar o seu ombro. Eu não sei onde é a tendinite no ombro. Porque o ombro tem vários tendões aí nessa região. O que pode estar afetando. Então, o ajuste da postura para você manter a sua escápula, querendo ou não, mais fechadinha. Para você manter o seu ombro mais estável. Fazendo pequenos movimentos para que ele não se movimente muito. O clico, o cotovelo muito alto vai acabar forçando mais o seu ombro. O cotovelo baixo te ajuda a ficar só no pêndulo. Então, você entender como é que você está posicionando o seu braço ao longo da corrida. Você pode entender se você está fazendo movimentos excessivos ou não. durante a corrida e assim também gerando uma fadiga precoce no seu ombro. Beleza? Então, tenta visualizar como é que você está correndo. Se você pode estar exercendo esse movimento excessivo no braço. Às vezes um braço muito aberto. Às vezes um movimento excessivo no braço, para os lados cruzando. Isso pode sobrecarregar o seu ombro. Beleza? Espero ter te ajudado, Amy. Lucas V. Gamba. Boa noite. Indicação de características de tênis para meia-maratona. Lucas, depende, cara. Por que a gente não tem como pontuar? Qual é a característica de um tênis para meia-maratona? Porque uma meia-maratona são 21 quilômetros. Beleza? Mas esses 21 quilômetros podem ser realizados em uma hora. Tem gente que corre rápido, cara. Pode ser realizado em uma hora. Pode ser realizado em uma hora e meia. Pode ser realizado em duas horas. Pode ser realizado em duas horas e quarenta. É tudo meia-maratona. Mas o tempo no qual você está correndo ali é bem díspare, né? E qual é o atleta, né? Qual é o peso do atleta que está dentro desse tênis? Como é que é o pé desse atleta? É aquele pezinho de bolo? É um pezinho mais fino? É um pé chato? É um pé com arco plantar alto? Isso tudo tem que ser identificado para que você possa escolher o tênis que primordialmente tem que ser confortável para você, ok? A partir do conforto você vai tomando as outras decisões, né? Para o seu tênis. E o ponto sempre na corrida é a gente pensar que tênis confortáveis e leves vão te gerar menor desgaste durante a corrida. Por conta do pêndulo da corrida, né? Do movimento da corrida, o pézinho vai lá atrás e volta, né? Fica girando, pum, pum. Todo o peso que a gente carrega aqui no pé, ele acaba gerando um grande gasto no nosso VO2, nosso consumo de oxigênio. Então quanto mais leve for o tênis no seu pé, menor vai ser o esforço para você fazer esse giro da sua passada, beleza? Isso é interessante principalmente quando você está pensando em performance, de ter que ganhar no tempo e chegar na frente de alguém. Então escolher um tênis que te auxilie no menor desgaste de energia para que você possa gastar mais energia para correr mais rápido, tá? Então esses são pontos interessantes para você perceber sobre o seu tênis para esses 21 quilômetros, para a meia maratona, ok? Assim, porque a gente também tem que levar em consideração a musculatura do atleta, a entrada do pé, se ele consegue trabalhar bem a absorção do impacto para ver se essa escolha do tênis pode ser um tênis mais baixo ou tem que ser um tênis mais alto para ajudar na absorção do impacto. Então varia, cara, beleza? Beleza? Espero ter te ajudado, Lucas, e obrigado pela pergunta. Qual o melhor... Kelmani Ramos. Qual o melhor tipo de meia para corrida? Exemplo, compressão, algodão. Pode ter aí as meias tecnológicas também, que a gente vai encontrar muito elastano, né? Tem algodão de mirino também, que é o da cabra lá dos Alpes da Suíça. Vamos lá, aqui, depende, né? Mais uma vez, sempre depende, né? O tênis de compressão, dependendo do pé, ele pode gerar desconforto, né? Dependendo do tempo prolongado da atividade, ele pode gerar um desconforto no seu pé também. O que eu sugiro do tênis, ou da meia, perdão, que você vai procurar aí para a sua corrida, é que ele seja confortável, que diminua o atrito, né? Entre o seu pé e o tênis, que isso é um dos maiores causadores de bolha. Ele sendo um material respirável para que o seu pé não fique muito úmido, porque a umidade também ajuda nesse desgaste, no aumento do atrito também do seu pé, deixando o seu pé molinho. E com isso, facilitando o aparecimento das bolhas. Então, essa meia respirável é interessante também. Dependendo do ambiente que você vai correr, se é muito frio, às vezes você precisa de uma meia um pouco mais quentinha também, né? Porque a percepção de frio nos pés é maior, nas extremidades, isso acontece. Outro ponto também sobre a escolha da meia. Sim, aí tem essa questão, se vai absorver água, se não vai absorver água, diminuição do atrito. Tinha me vindo um negócio na cabeça, mas eu acabei esquecendo. Tá, se eu lembrar, eu falo depois sobre a escolha da meia. É interessante também você pensar sobre o cano, né? Se você quer um cano baixo, cano alto. Às vezes eu escolho um pouco mais alto o cano da minha meia, pra também absorver um pouco mais esse suor que vai descendo pela perna. Então, até a própria água que escorre, pra que ela não desça diretamente pros meus pés, né? Que no cano ali vai acumulando um pouco mais de água. E até mesmo também pra defender, por vezes, o pé que bate, né? No tornozelo, assim, ou então no pé que você dá aquela tropicada. Às vezes um calcanhar bate, ainda mais se o tênis for largo, você pode dar uma cutucada na sua canela, assim. E a meia mais alta também te ajuda a proteger disso, né? Desse tipo de atrito. A meia de algodão, o grande ponto dela, que a gente pensa também, é que ela acaba absorvendo muita água. Ela fica mais pesada e ela pode aumentar esse atrito no seu pé, né? Durante a atividade. Então, tem gente que não gosta da meia de algodão, tem gente que é fã da meia de algodão, ou tem gente que gosta daquela meia fininha social, né? Isso aí já foi a dica até de um amigo meu ultramaratonista que corria com meia social. Justamente porque ela diminuiu o atrito, né? Então, isso traz esse conforto pros pés. Então, tem muitas meias no mercado. Tem meias que tem pontos, né? Que eles dizem que é um ponto de acupuntura que vai relaxar. Mas, pra mim, assim, de forma geral, ninguém nunca me convenceu sobre o funcionamento daquilo. Eu já comprei meias nesse sentido aí. Eu acho que ainda tem uma, mas eu não comprava por conta disso, não, tá? Eu comprei pelo conforto, pela leveza, pela respirabilidade dela, né? E que me proporcionava quando eu colocava o tênis no pé. Então, é basicamente isso que você tem que buscar dentro de uma meia. O conforto pra atividade que você vai fazer. Se é uma prova muito longa, ah sim, ia falar sobre as ultramaratonas, né? Em ultramaratona, a meia se torna algo primordial. Até mesmo a troca da meia ao longo da atividade, né? Pra você manter o seu pé mais sequinho e confortável dentro do calçado. Da mais se for trail run, que aí entra areia, vai entrar terra, pode entrar pedrinha, vai machucando. Você tem que ir tirando, trocar a meia te traz uma vida nova, né? Quando você vai. Beleza? Então, acho que é mais ou menos isso, tá? Sobre as meias. Valeu pela pergunta, que eu espero ter te ajudado. Vamos pra próxima. A Bruna mandou aqui. Obrigado, a minha treinadora é perfeita. Tati de São Paulo. Ah, valeu, Bruna. Valeu, Tati. Nossa, treinadora. Professor Breno Grava, qual prova foi a mais difícil pra você esse ano? E por quê? O que você mudaria nessa prova? Cara, prova mais difícil esse ano? Ah, eu acho que foi do Rio, sabia? A maratona do Rio, acho que foi a que eu mais lambi o asfalto ali, que eu me lasquei a maratona. Não sei se foi porque eu tinha feito uma meia maratona no dia anterior, né? E depois fui fazer, mas o dia tava relativamente úmido e quente. Eu não tava preparado muito bem pra essa prova. Essa prova entrou como treinamento na minha caminhada, né? Pra eu fazer Berlim, que foi 20 dias atrás. É, já tem 20 dias já. É, já tem 20 dias. Berlim. É, e eu acabei que não dormi bem antes da prova. Eu não me alimentei bem adequadamente. Eu fui muito displicente nessa prova e acabei pagando ali. Eu fiz uma massagem de sábado pra domingo que eu não devia ter feito, porque foi com um massagista que eu não conhecia. E o cara achou que tinha que me consertar depois da prova de 21 quilômetros que eu fiz. Então ele acabou fazendo uma pressão maior no meu quadril, o que acabou me machucando. Então eu teria tido mais cuidado nessa minha prova, nesse desafio do Rio, da Cidade Maravilhosa, que eu fiz. Eu acho que essa foi a prova mais difícil que eu realizei. Nem a maratona depois do Nath Roots que eu fiz foi tão difícil. Foi bem de boa. No Rio eu sofri mais, deu cãibra, faltou um monte de coisa lá. Acho que por conta dessa minha displicência. Então eu seria mais rigoroso nesse meu pré-prova aí. Tanto com o meu sono quanto minha alimentação aí nesse pré-prova. Beleza? Valeu pela pergunta, professor. Bom, galera, aqui no quadradinho não temos mais perguntas. Vou abrir aqui agora pra galera chegando, dar um hi-fi pra quem tá chegando agora. Lembrando que toda segunda-feira, às sete e meia da noite, a gente começa aqui esse bate-papo, o CP Responde, pra poder tirar suas dúvidas sobre o treinamento de corrida, sobre biomecânica, sobre esse mundão da corrida que todo mundo aqui adora, né? E coloca... Eita, lasqueira, tem 14 perguntas nesse balão aí agora mesmo, né? Será? Eu acho que não, hein? Mas, ó, coloca a pergunta aqui no balão que eu respondo. Até porque eu já enrolei demais, já são 8 horas e 11. Não, não tenho uma pergunta, já respondi tudo. Valeu, Paula. Obrigado pelo elogio. Tamo junto. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Bom, galera, então é isso aí. Segunda-feira, segundô. Boa semana pra todo mundo. Fiquem bem, bons treinos. E segunda-feira que vem a gente se encontra aqui de novo no canal do Clube Corrida Perfeita. Não é no canal do Clube Corrida Perfeita, não. O canal do Clube Corrida Perfeita é outro. Aqui é o canal do Clube Corrida Perfeita. Beleza? Aquele abraço. Lembra que isso aqui vai ficar gravado, vai subir pro YouTube e vai estar aqui à disposição. Segunda-feira que vem a gente tá de volta. Traga a sua pergunta e vamos nessa. Bons treinos, um grande abraço e vamos junto lado a lado rumo a Corrida Perfeita. Valeu! Tchau, tchau.